Bom, vamos começar então falando das vendas de Natal, né, acabou de passar aí essa data, espero que o Gabriel tenha comprado aí muitos presentes, pelo sorriso dele aí, não sei não, hein. Bom, e a gente teve aí dados da Alshop e do indicador da Cielo apontando o crescimento, né, das vendas aí nesse período. Mas a matéria do valor econômico lembrou que a questão da alta real das vendas ficou abaixo de 1%, se considerarmos aí a inflação. Como é que você avalia esses dados nas vendas nesse ano e os dados surpreenderam, foram mornos aí ou dentro do esperado? O que que, na sua opinião, o mercado já estava esperando para esse momento? Bom, então, quando a gente fala de varejo, principalmente dessas expectativas sobre o faturamento de Natal, Black Friday, eu acho importante a gente dar um passo atrás e entender o que que está por trás de toda essa dinâmica, né. Para mim, já dando um spoiler da resposta da sua pergunta, para mim as vendas vieram em linha com o que eu esperava, eu não esperava nada de extraordinário nesse Natal, assim como foi na Black Friday, que os números foram aquém do que muita gente esperava, mas a gente tem que pensar que o brasileiro está passando por uma situação onde, literalmente, ele tem que escolher entre colocar comida na mesa e fazer compras não essenciais, né, que seria essas de Natal, de Ano Novo. Então, assim, já eu estava acompanhando o programa hoje de manhã e já trazendo os assuntos que estavam sendo falados antes, o que, na verdade, ocasiona toda essa queda nos papéis de varejo, né, que eles sofreram muito no ano de 2021, não é tanto resultados ruins no quesito expectativa, mas sim que em 2020, quando começou toda aquela história de vacina, claro, depois dos lockdowns, a vacina, o comércio vai reabrir, os papéis varejistas reagiram muito rápido, eles subiram muito e os lucros não acompanharam. Então, a gente tinha empresa de varejo negociando com múltiplos de tech, né, então, na verdade, toda essa queda no varejo de 2021, na nossa visão de Bender, já era um tanto quanto esperada, porque foi uma subida superficial que o nosso macro não acompanhou, né, então essas vendas fracas no Natal, elas simplesmente são um reflexo de um brasileiro que está com a inflação a causa dos dois dígitos, a taxa selic caminhando também para os dois dígitos, e ele tem que fazer essa escolha do que consumir. Então, nesse cenário, a gente consome o quê? Itens essenciais, então o varejo, por exemplo, o atacarejo, é um segmento do varejo que se beneficia com isso, né, o Grupo Mateus, por exemplo, que é muito forte no Norte e no Nordeste, que é um papel que a gente tem recomendação de compra, tende a se beneficiar desse movimento das pessoas tentando buscar pelo mais barato, mas, resumidamente, as vendas para mim do Natal foram em linha com o que eu esperava, não esperava nenhum resultado extraordinário, não imaginava que o varejo ia dar um boom, assim, nesse final de ano. Legenda Adriana Zanotto